O G para X Super Lite é disparado o mouse mais usado por jogadores profissionais de qualquer esporte eletrônico. Junto com isso, o produto também ganha muito mercado com os fãs desses esportes e também com os jogadores, que confiam muito no produto e acreditam ser o de melhor desempenho para eles. O problema é que o G para X Super Lite foi lançado em dezembro de 2020, e como a gente já está em 2024, é de se imaginar que a tecnologia tem avançado bastante nesses mais de 3 anos. Hoje em dia, mouses que custam lá pelos 250, 300 reais já entregam um benefício muito interessante para os jogadores competitivos e para os entusiastas de periféricos, e a gente fica dividido entre pagar barato em algo que já pode performar bem o suficiente, que foi lançado recentemente, ou investir em algo que seja topo de linha, mas que foi lançado 3 anos atrás. E é aí que entra o G para X Super Lite 2. O mouse que por fora tem pouquíssimas diferenças entre o seu antecessor, que era o G para X Super Lite, mantendo o mesmo shape, o mesmo design, mudando detalhes que parecem insignificantes quando a gente olha de primeira, como a entrada que era micro USB, que a gente reclamou por muito, muito tempo, e agora USB-C, os cliques mecânicos, que agora são ópticos, e os fits, que mudaram de algo mais curvado para um estilo diferente. O G para X Super Lite 1, como eu já disse antes, ele era o favorito dos jogadores profissionais, e com isso, muita gente escolheu ele para usar por bastante tempo. O problema é que os cliques da Logitech não são dos melhores, e com o tempo, as reclamações de cliques duplos do G para X Super Lite 1 ficaram gigantescas, assim como o mesmo problema em outros mouses da Logitech. A marca oferece 2 anos de garantia, e dessa forma, a grande maioria das pessoas que tinham algum problema com esse mouse, agora tem um mouse novinho em casa, com 2 anos de garantia também. Isso é muito da hora, mas vamos ser sinceros, a gente não quer um mouse que dê problema e possa ser consertado, mesmo que o suporte seja bom, a gente quer um mouse que não dê problema. No G para X Super Lite 2, quando ele foi anunciado, a grande maioria das pessoas ficou decepcionada, porque já era comum os mouses serem lançados com 4K de polling rate e até 8K de polling rate, e a Logitech anunciou apenas 2K de polling rate para o G para X Super Lite 2. Se você não sabe o que é polling rate, calma que eu já vou explicar. Polling rate é a taxa de atualização do sensor até o computador. Quanto maior a taxa de atualização, mais informações o computador recebe por segundo do mouse. Isso faz com que a sensação de usar o mouse fique algo muito mais suave e com menos erros. Junto com só 2K de polling rate contra os 4K e 8K dos outros mouses concorrentes, por fora, a única coisa que parecia ter mudado no G para X Super Lite 2 era o USB-C, que era algo que a gente pedia há muito tempo e que, ainda bem que veio na atualização do G para X Super Lite 2. A gente vê a importância disso porque agora até a Apple, que insistiu muito tempo nos cabos Lightning, veio também para o USB-C. Mas os feats terem mudado decepcionou muitas pessoas no lançamento, porque os feats de fábrica da Logitech não são muito bons, principalmente para as pessoas que gastam uma boa grana em mouse e já estão acostumadas a comprar feats de outras marcas para trocar e deixar o seu mouse ainda melhor com deslize mais suave. Com isso, o pessoal não pôde usar os feats do G para X Super Lite 1 que eles já tinham, e se o mouse estava igual, eles podiam ter deixado os feats iguais também. Pelo menos é isso que a maioria das pessoas achou quando o G para X Super Lite 2 foi lançado. Agora que a gente falou de algumas coisas controversas do começo, vamos falar dos pontos criticados do G para X Super Lite 2 no lançamento e porque eles são muito mais importantes do que a gente pensa. Vamos lá? Vamos começar com... A Logitech não se importou em lançar um mouse com 4K de polling rate, e isso mostra o desinteresse da marca com os entusiastas. Olha, a Logitech é uma marca gigantesca, e eu particularmente acredito que o grande interesse dela esteja em atender a maioria dos seus consumidores, que nesse caso são os jogadores casuais e competitivos que nem sabem a diferença de um mouse com mais ou menos polling rate. Essa é uma tecnologia sim muito importante, mas que ainda está no começo. A grande esmagadora maioria das pessoas usam monitores de 144 Hz no máximo, isso é sendo muito otimista, e polling rates maiores são mais perceptíveis em taxas de atualização superiores a 240 Hz. Eu já achava que a Logitech tinha acertado em lançar um mouse com 2K de polling rate, mas depois que ele chegou, as pessoas testaram e testaram os 2K de polling rate da Logitech, e o mouse se mostrou extremamente estável e confiável, com relatos de que era até mais gostoso usar os 2K de polling rate da Logitech do que um 4K de polling rate de marcas menores, com menos potencial de desenvolvimento de dongles de 4K, de realmente boa qualidade. Outra coisa que o pessoal reclamou um pouquinho, mas já se acostumaram, era sobre o clique do G Pro X Super Light, que ficaram um pouco mais rígidos por eles agora serem cliques ópticos. Então com a grande reclamação que eu citei no começo do vídeo, eu acredito que a Logitech teve um acerto enorme em basicamente consertar para sempre o seu maior problema, que era o problema de duplo clique. Resumidamente, o duplo clique acontece quando o interruptor mecânico, que é o cliquezinho do mouse, estraga. E isso é impossível de acontecer em um switch óptico, porque a parte que faz com que o duplo clique aconteça, não existe um switch óptico, apenas um switch mecânico. O switch óptico é ativado a laser, e o laser não tem como estragar, né? Se estragar, estragou a placa-mãe direto. Uma das reclamações que teve no começo também, que eu até concordei, mas de novo, eu tentei pensar depois do lançamento, entender um pouco mais a Logitech, e acho que foi um acerto enorme o G Pro X Super Light 2, é que a gente queria um design novo, um mouse novo, e não uma correção de um mouse que a gente já tinha. Por que Logitech? Por que você foi lançar esse mouse desse jeito? E como eu disse, eu divido um pouco desse sentimento com você. Eu também queria um brinquedinho novo da Logitech, que fosse muito mais animador e diferente do que a gente estava acostumado no G Pro X Super Light 1. Porém, a gente tem que concordar que foi uma jogada genial da Logitech, dar uma de Apple, e simplesmente melhorar o que já era um enorme sucesso, e relançar o produto. Corrigiram os cliques, que era o maior problema do mouse, o micro USB foi atualizado para o USB-C, melhoraram o scroll, e diminuíram o peso do mouse, mesmo que tenha sido só um pouquinho. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas a Logitech no final das contas lançou um update de firmware, para trazer o 4K de polling rate para o G Pro X Super Light 2. No momento da gravação desse vídeo, em março de 2024, os 4K de polling rate ainda estão um pouquinho estáveis, mas o 2K de polling rate está melhor ainda, e vindo da Logitech, eu só espero mais melhoras com esses 4K de polling rate. Inclusive, testando dentro do jogo, no COVAX, em cenários para sentir essa fluidez dos 4K, a implementação está muito gostosa de usar, e eu nem sinto essa instabilidade, a gente só consegue ver nos gráficos mesmo. Se você quiser saber mais sobre polling rate, tudo explicadinho e bonitinho, cola aqui nesse vídeo que eu te espero lá. Obrigado.